Vamos ao nosso primeiro exercício sobre cilindros, uma questão do livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, de autoria de Oswaldo Dolce, e é uma das referências bibliográficas da ESA e de quase todos os concursos militares de nível médio. Calcule a área total de um cilindro que tem 24 cm de diâmetro da base e 38 cm de altura. Mais uma vez, calcule a área total de um cilindro que tem 24 cm de diâmetro da base e 38 cm de altura. Vamos lá então resolver esse exercício, que é bem fácil, é bem simples. Nós sabemos que a área total do cilindro é dada pela fórmula 2 vezes π vezes R, vezes, entre parênteses, H mais R, sendo o R o raio da base e o H a altura do cilindro, não é verdade? Bem, nós precisamos do raio e da altura para resolver esse exercício. A altura foi fornecida. A altura mede 38 cm. Show de bola? Show de bola. Falta o raio da base. O enunciado não nos forneceu o raio da base, porém, nos forneceu o diâmetro dessa base. O diâmetro, que você sabe, lá da geometria plana, ser igual ao dobro do raio. Então, o dobro do raio mede 24 cm. Obviamente, o raio vai medir 24 dividido por 2, 12 cm. Beleza? Pronto, descobrimos o valor do raio. O raio é a metade do diâmetro. Show de bola. Agora é só substituir os valores na fórmula. 2 vezes π vezes 12, que multiplica entre parênteses 38 mais 12. 2 vezes 12, 24. 24 vezes π, 24π. 38 mais 12, 50. 24 vezes 50, 1200π cm². Beleza? Então, está aí o nosso primeiro exercício sobre cilindros. Tranquilo, fácil. Aos pouquinhos, nós vamos piorando. Vamos aumentando o grau de dificuldade.